Há um Deus que pode fazer e também desfazer No céu e na terra tem todo o poder Quando quer operar ninguém impede Há um Deus que cura infernos, já desenganado Liberta oprimidos, perdoa pecados Não há outro Deus igual a Ele, não Há um Deus acima de todos os deuses da terra Jamais perdeu aqui uma guerra É um campeão, sempre é vencedor Há um Deus que ninguém pode lhe desafiar Faz o mar abrir a luz e o sol parar Mas nunca será um Deus perdedor Eita, Jesus maravilhoso! Amados, queridos, bom dia! Nós se vimos um Deus que não perde nem pata, só ganha Pai do Senhor, pastora Jó Sanete A Pai do Senhor, pastor, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Jesus, eu te amo! Jesus, eu te amo! Recebimos a um Deus todo poderoso que não perde batalha, viu? É verdade, queridos amados do Senhor O nosso título de hoje, da mensagem, da oração da manhã de hoje É Na Fidelidade de Deus, não há nenhuma dúvida Deus, Ele é fiel e não pode negar a si mesmo Tudo que Deus disse, cumpre todas as suas promessas serão cumpridas Receba aí o nome de Jesus É verdade, hoje se você acha que está derrotado Você pode ter sido que hoje, quarta-feira Você está diante de um Deus todo poderoso Olha o que o louvor diz Ele não perde batalha Ele só vence Bota aí, pastor É, está acima de todos É sim Vamos à mensagem de hoje para a sua vida Uma mensagem de Deus para o seu coração Aleluia Glórias ao nome de Jesus Cristo A Ele a honra, a glória e o eterno louvor Amados de Deus Amados de Deus, a palavra do Senhor nos diz Que todos nós podemos confiar em Deus porque Ele é fiel Deus Ele não mente Ele não volta atrás com as suas promessas Deus Ele sempre cumpre o que diz porque é fiel Não permitirá que sejamos tentado além da conta Fiel é Deus, Ele nos chamou a comunhão com Cristo Ele é fiel e justo, perdoará os nossos pecados Nos purificará de toda injustiça E jogará os nossos pecados Onde? No mar do esquecimento O Senhor é fiel, Ele nos confirmará e guardará as nossas vidas do maligno Deus é fiel, Ele mantém a aliança e a bondade eternamente Deus prometeu abençoar e proteger quem o ama e o obedece Ele prometeu a salvação a todos que se arrependem Ele prometeu fazer justiça por causa de sua fidelidade Nós podemos acreditar nas suas promessas sem dúvida nenhuma Porque a sua fidelidade é absoluta e não deixa sombra de dúvida nenhuma Ou seja, o nosso Deus é infalível Aleluia Leia agora de Teronômio 7, 9 Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações Daqueles que o ama e obedece aos seus mandamentos Eita glória Aleluia E a confirmação daqui do início do Salmo 112, viu pastor? É, né? Deus é fiel, ô glória Deus é tremendo e é fiel Olha números 23, 19, só para você ver a fidelidade de Deus e o poder dEle Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa Acaso Ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, aleluia Eita glória Esse Deus é tremendo Vai recebendo aí, crente, vai recebendo porque Deus é forte Ele é fiel E Ele está do seu lado Por glória Deterionômio 32, 4 Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos Eita Jesus É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto Ele é Meu Deus, como é tremendo o nosso Deus e é desse Deus maravilhoso que fala o Salmo 146 nos versículos 5 e 6 Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há E que mantém a sua fidelidade para sempre Mantenha a sua fidelidade para sempre Aleluia, aleluia Agora Deus, Ele tem algo com você A palavra de Deus diz que quem é fiel a Deus, recebe a sua fidelidade Olha o que diz o Salmo 18 nos versículos 25 e 26 Ao fiel te revelas fiel Ao irrepreensível te revela irrepreensível Ao puro te revela puro Mas com os perversos reage à altura Está vendo aí a palavra? Tem que ser fiel para ter a fidelidade de Deus Aleluia É sobre isso que queremos falar hoje Se você está na presença do Senhor E você está fazendo exatamente aquilo que agrada ao coração de Deus Ele não vai te desprezar em momento nenhum Ele vai sempre estar do seu lado, lhe abençoando, cuidando da sua vida E quando Deus cuida da vida Efésios 3.20 vai dizer que Ele faz além do que pedimos ou imaginamos Isso quer dizer que Ele faz coisas extraordinárias porque Ele é Deus Então meu amado irmão, minha amada irmã Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena guardar os mandamentos de Deus dentro do nosso coração Vale a pena dizer para Deus Deus, eu quero estar na sua presença Pai Eu quero estar diante dos seus olhos Eu quero fazer aquilo que a tua palavra diz que eu devo fazer Porque sei Deus que quando sou fiel ao Senhor O Senhor será fiel a mim Oh glória a Deus A palavra do Senhor nos garante essa reciprocidade Deus, Ele irá estar conosco em todos os momentos E quem é correto nunca fracassará É, a palavra diz que Deus não pode negar a si mesmo Veja aqui, 2 Timóteo 2, 11 a 13 Esta palavra é digna de confiança Se morremos com Ele, com Ele também viveremos Se perseveramos com Ele, também reinaremos E se o negarmos, Ele também nos negará Se somos infiéis, Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Deus não pode negar-se a si mesmo Você pode abandonar, mas Ele não te abandona É, no Salmo 33, 4 a palavra diz o quê? Pois a palavra do Senhor é verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz Aleluia Ele é fiel em tudo o que faz E é esse Deus que é fiel em tudo o que faz Que está no controle da sua vida, meu irmão É Ele que tem aliança com você É Ele que tem compaixão de você É Ele que entende a sua vida É Ele que te levantou para viver uma vida de felicidade junto com Ele Esse Deus não vai deixar você desamparado Não vai Ele vai estar do seu lado Receba essa palavra nesta manhã De quarta-feira Hoje dia 25 de agosto de 2021 Deus está falando com você agora Pode ser que você esteja ouvindo em outro horário Pode ser que você esteja ouvindo à tarde, à noite, na madrugada Não importa O importante é que Deus está falando para você Dizendo Eu sou fiel a você Aleluia Seja fiel a mim para que você receba O que eu tenho para lhe dar Grandes são as coisas que Deus tem para realizar na tua vida São coisas grandiosíssimas São coisas que você nem imagina o que Deus tem para realizar na sua vida Aleluia Coisas tremendas, maravilhosas E nós queremos dizer para você que você está sendo alimentado pela poderosa palavra de Deus Veja aí só Isaías 54, versículo 10 Embora os montes sejam sacudidos E as colinas sejam removidas Ainda assim A minha fidelidade para com você Não será abalada Nem será removida A minha aliança de paz Diz o Senhor Que tem compaixão de você Deus está dizendo Mesmo que os montes se mudem do lugar Sejam sacudidos Haja o que houver na vida A minha aliança com você não terá fim Ele está dizendo Se você quer Eu sou fiel Fiel é Deus Veja aqui 1 Coríntios 1,9 Fiel é Deus O qual o chamou a comunhão com seu filho Jesus Cristo nosso Senhor Glória a Deus Aleluia Vocês estão ouvindo essa mensagem? Glórias a Deus Então se alimente desta palavra Da fidelidade de Deus E receba O que Deus tem de melhor para a sua vida Agora nós vamos orar E nessa oração Nós vamos agradecer a Deus Pela fidelidade dele Aleluia Pelo amor que ele tem Para com cada um de nós Igreja Cheia do amor de Deus Ore conosco agora Neste momento Santo Pai Eterno Deus Que bom é saber Deus Que a tua fidelidade Dura para sempre Que bom é saber Deus Que em todos os momentos De nossas vidas Nós podemos contar Com seu amor Com seu carinho Com seus cuidados Deus Nesta manhã Nós estamos aqui Nós estamos aqui Na tua presença Pedindo Pai querido Que o seu Olhe para cada irmão Cada irmã Com olhar cheio De misericórdia De bondade Veja Pai O que estão passando Seus filhos e filhas Tu sabes Deus Que não tem sido fácil Para cada um de nós Enfrentar as lutas Da vida Pai Porque tu sabes Deus Das dificuldades De cada família Oh Deus Querido Pai amado Está no teu coração A alegria De fazer felizes Todos que fazem parte De nossas vidas Deus A tua felicidade Deus É algo extraordinário E nesta oração Nós estamos aqui Clamando Pedindo Em nome de Jesus Cristo O teu olhar Cheio de bondade O teu olhar grande O teu olhar misericordioso Olha para nós Meu Deus Estende a tua mão Santa Sobre nossas vidas E abençoa Todos que nos escutam Agora Pai Abençoa Teus filhos Pai querido Que estão aqui Na tua presença Dizendo Espero em ti Deus Porque somente O Senhor é fiel Para atender Os meus pedidos Teus filhos Têm pedido a ti Porque sabe Que o Senhor Pode atender Pai Nós pedimos A tua bênção Para toda Nossa família Deus Para os nossos filhos Deus Para os nossos netos Bisnetos Para as nossas noras Genros Senhor Eu te peço No nome de Jesus Cristo Não deixa faltar O pão em nossa mesa Não deixa faltar A alegria Do teu santo espírito Cuida da saúde De todos Que nos acompanham Senhor Nesta oração Da manhã Todos que compartilham Todos que ajudam A tua obra Deus Deus Eu peço Em nome de Jesus Cristo A tua mão Sempre estendida Sobre nossas vidas Porque tu és Deus grande Abençoa Pai querido Aqueles que estão Desempregados Quantas famílias Senhor Estão pedindo Pai Não deixa faltar O pão Tu és o Deus Que sustenta Tu és o Deus Senhor Que está presente Na vida dos teus Filhos Em todos os momentos Por isso que nós pedimos A tua provisão A tua providência A tua presença Deus Obrigado Paisinho Obrigado Obrigado por tudo Que o Senhor tem realizado Sim meu Pai Abençoa Deus A família Da criancinha Ao vovô Ao bisavô A bisavó Abençoa todos Com a tua mão poderosa Sim Estendendo a tua mão De alegria De poder Sobre nossas vidas Trazendo saúde Paz e felicidade É o que pedimos E já agradecemos No santo e poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Que assim seja Para todos sempre Amém Jesus Amém Amém Glória ao nome do Senhor Glória a Deus Amém Amém Deus abençoe Mas tá Tem culto de lá Quarta profética Quarta profética Começando ao meio dia Terminando às 18 horas Não esquecendo Se você é daqui Tem 5 da manhã Na sede Começa Começa o culto matutino 5 da manhã Com a missionária André André Roberto Até o intervalozinho Meu dia se inicia Então você tem o dia todo Para adorar ao Senhor Vamos glorificar e adorar a Deus Compartilhe Mande para os seus grupos Para a sua família Esta mensagem Vidas serão edificadas Por esta decisão Que você tem De abençoar vidas Amém Fica na paz Deus abençoe Em nome de Jesus Até daqui a pouco No culto do lá Com a permissão de Deus Bom dia Bom dia Compartilhar Cantar Cantar Amém Para